Se você tivesse sozinha já estaria morta! Quantas vezes eu tive que te salvar? Se tem alguém no dia aqui é você Você tá fraco e nem consegue mais ficar de pé Eu nem acredito que passei minha vida inteira Dedicado a proteger alguém como você Se não fosse você, irmãzinha, eu podia ter sido alguém da vida Talvez eu não tivesse aqui morrendo Eu me arrependo de ter passado tanto tempo resolvido as besteiras que você faz, sabia? A verdade é que você não devia nem ter nascido!